Signo de Virgem, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Ana Luna Tarô. Vamos começar uma leitura coletiva, intuitiva e atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no signo de Virgem. Você que está aqui porque a pessoa especial do seu coração é desse signo, essa leitura pode ressoar com você no formato espelho. Te convido também a assistir o vídeo do seu signo vigente e também do seu signo ascendente, por favor. Meus amores, vamos começar tirando os arcanos maiores para a Virgem. Quais são as energias sobre a cabeça de Virgem nesse momento? Perguntamos aos nossos guias, mestres e mentores sanadores Ser de Luz, o Pai, a Mãe e a Fonte Divina. Pedimos guia, conexão e permissão para essa leitura, as energias de Virgem. Eu tenho aqui o arcano maior do enforcado, numerologia 12, o arcano maior da Lua, numerologia 18 e o arcano maior do louco, numerologia 0. O louco apareceu nas minhas duas previsões últimas de peixes e de touro. Assim, se vocês tiverem alguma conexão com esses signos, eu convido vocês a assistirem esses vídeos também. Vamos lá, meus amores, ver as energias, como o touro está em comunhão com ele mesmo e com os demais, como está a vida de touro, os relacionamentos íntimos de touro, perdão, meus amores, os relacionamentos íntimos de virgem, como está a virgem nesse momento? Peço perdão por ter mencionado touro, é virgem? Meus amores de virgem, gratidão. Rainha de ouros e rei de ouros, rei de copas, rainha de espadas para virgem e temos a princesa de paus. E agora, nesse momento, perguntamos aos nossos guias, mestres, mentores, sanadores, seres de luz, o pai, a mãe, a fonte divina, permissão e conexão com essa leitura, pedindo as energias para o clã de virgem, que a minha consciência se conecte com a consciência de virgem e que eu possa auxiliá-los nessa jornada, meus amores. Vamos lá, com gratidão e luz. Gratidão. Ok. Mais uma energia, gratidão. Para virgem. Vamos lá. Virginianos, eu tenho vocês no marco zero. Marco zero, marco da liberdade. O louco vem para direcioná-los ao caminho da liberdade. Marco zero, ponto neutro. Um ponto necessário. Um ponto antes do início. O principal ponto da sua vida. O ponto aonde você vai decidir, através das suas escolhas, do seu livre-arbítrio, que é um direito concedido pelo universo que ninguém toca. Você vai decidir, virgem, quais os caminhos que você vai tomar. O louco traz com ele também o cachorro, que é um símbolo de fidelidade e lealdade, principalmente a você mesmo, virginiano, e as suas vontades. Você ser leal a você mesmo, a sua essência. Você ser do jeito que você é e se amar por isso. Você ser livre. Eu vejo aqui, virginiano, virginiana, que foi polido por uma terceira pessoa, refinado por uma terceira pessoa, ou até mesmo reprimido, dez de espadas, por uma terceira pessoa por um longo período de tempo. Existe até aqui uma dependência psicoemocional de alguém que já ficou no seu passado, porque essa pessoa, ela ficava o tempo inteiro te reprimindo. O tempo inteiro tentando te refinar, te polindo, te corrigindo, te sugerindo, te moldando do jeito dela. E a busca por perfeição, porque virginiano, ele vive a constante busca por perfeição, te conectava a essa pessoa do passado. Virginiana, virginiano, querendo ser perfeito, se conectava a essa pessoa altamente exigente. E francamente falando, eu vejo aqui pessoas que tentaram refinar a virgem, polir, colocar dentro da caixa, enfim, transformar a virgem naquilo que eles queriam, mas sequer essas pessoas eram um exemplo de alguma coisa. sequer era um exemplo de algo. Mas se sentia no direito de policiar a virgem, se sentia no direito de punir, se sentia no direito de corrigir, se sentia no direito... E aí é aquele negócio, né, virgem? Entra com a crítica, mas também entra com o agrado, o sentimento e tudo mais, e prende vocês aí em algo que nós chamamos dentro da espiritualidade de ciclo kármico, looping kármico. Uma questão onde a gente tem muita dificuldade de se desvincular. E eu falo de looping porque eu tenho o louco, que é a liberdade e a lua, que é as emoções. E depois eu tenho enforcado. Ou seja, reprimindo a liberdade das suas emoções. Sabe? Eu vejo aqui, virginiano, virginiana, querendo rir alto e não podendo rir alto, porque a pessoa que está do seu lado te corrige, se você fizer isso. Ou te corrigia no seu passado. Querendo falar, se expressar, a lua, comunicação, necessidade de falar. O enforcado, verbalização, necessidade de materializar através da fala. E eu vejo o virgem com essa necessidade de querer expor a sua essência divina. A essência que você nasceu. A essência do seu ser. Como ele é. E como ele merece ser amado. Então aqui eu tenho uma modelagem de um ser ideal. Alguém que se submeteu a ser a pessoa ideal da vida de outra pessoa. Em busca da perfeição. Em busca do perfeccionismo. Então aqui eu vejo uma vaidade, virgem. Sendo clara e honesta com vocês, eu vejo uma vaidade. Uma vaidade aonde vocês se prenderam a uma pessoa extremamente exigente, porque vocês são exigentes com vocês mesmos. Vocês querem atingir a perfeição. Então eu vou me conectar a uma pessoa que me critica a ponto de eu me tornar uma pessoa perfeita. E aí vem o louco pra dar liberdade, né? Vem o louco pra trazer a você a sua essência. O louco ele é leal a ele mesmo. Ele é leal a centelha divina que criou ele. Ele é um dos arcanos mais poderosos do tarot. Ele tem passe livre em todas as dimensões. Porque ele é louco, ele é livre. Ele não tem um rei, uma hierarquia. Ele não tem um documento. Ele não pertence a nada nem a ninguém. Ele pertence a ele próprio. E aí ele vem colocando vocês no centro. Na onde vocês deveriam de estar e nunca deveriam ter saído, virgem. Muito bem. A Ana tá brava. A Ana tá brava. Meus amores, deixem o like de vocês. Eu tenho aqui a energia do número 18, numerologia 18. Que na cabala significa 9. Final de um ciclo, início de outro. Pra vocês, na linha central de luz. Emoções afloradas. Vocês ressoando na energia de câncer. Extremas emoções. As emoções de vocês estão agora extremamente vulneráveis pra esse momento. Além da vulnerabilidade das emoções, eu tenho o enforcado. O sufocamento. Cansaço. Esgotamento. Necessidade de ver o mundo através de uma outra perspectiva. Necessidade de compreender que o mundo não é essas pessoas que você está se baseando como uma orientação. Isso aqui é o que tem no mundo. Não. O mundo vai muito além disso. O enforcado, ele tem uma outra perspectiva sobre a vida. Uma outra perspectiva sobre o futuro. Sobre as dimensões. Ele vê o mundo do avesso. Ele enxerga aquilo que ninguém consegue enxergar. É extremamente conectado ao divino, ao espiritual. Ele vem carregado da numerologia 12. Nada mais divino do que o número 12. 12 signos do zodíaco. 12 apóstolos. 12 discípulos. 12 tribos de Israel. 12, 12, 12. A gente sabe que o número 12 é o número sagrado. Abençoado. E o arcano, o enforcado, ele tem essa numerologia. Que também vem significando a tríplice divina. Porque o 12 somado da 3, que é a tríplice divina. A conexão com essa dimensão, com a terceira dimensão. Aqui eu tenho um nascimento de era na vida de virgem. Um nascimento de era. As emoções afloradas de virgem nesse momento, fazem com que virgem transborde. E mude totalmente de posição. Eu tenho aqui virgem transbordando sentimentos para esse momento, meus amores. E é positivo. É algo que vem para o seu bem. Aqui, ó. Na linha central de luz de vocês, nós temos a lua. As emoções transbordando. Nós temos o rei de copas. Oferecimento emocional puro, sincero, verdadeiro. As emoções mais puras e honestas transbordando para esse momento. E eu tenho o seis de copas, que é uma outra energia que está aqui, amores, ó. De sentimentos, de celebração. Ou seja, virgem está centralizando as emoções. Está organizando as suas emoções. Administrando as suas emoções. Racionalidade, materialização. Eu vejo agora que virgem não aceita mais do mesmo. Já era. Já era para virgem. Virgem não aceita mais do mesmo. Agora tem que ser especial. Rei de copas, extremamente especial. Extremamente especial. O rei de copas, ele é um arquétipo que todos os outros arcanos gostariam de ter um relacionamento com ele. Todos. Porque ele oferece de verdade. Ele se entrega de verdade. Ele não entra só com uma parte, não. Ele entra com duas. Ele ama por ele e pelos outros que estão ao redor dele. Mas ele não recebe nada que seja menos do que amor puro, verdadeiro e honesto. Ele não aceita. E essa energia está na linha central de luz de virgem. Muito bem. No campo dos relacionamentos também vejo virgem fazendo um corte. Corte aqui com a nossa rainha de espadas. E já falo signos que estão conectados com vocês, virginianos. A nossa rainha de espadas vem trazendo o corte. Para que você consiga se conectar com esse marco zero. Entrar no pré-início. Entrar na liberdade. Ela vem trazendo a liberdade através desse corte. Esse corte está relacionado principalmente ao seu campo da racionalidade. Porque aqui eu tenho o louco. Que ele racionalmente é livre. Eu tenho a rainha de espadas. Extremamente racional. E traz com ela a liberdade da racionalidade. Porque ela tem a expansão de consciência muito bem fundamentada. E eu tenho aqui a energia do dez de espadas. Que é uma energia de preocupação extrema. Milhares de espadas sobre a sua cabeça. Pensamentos cortantes. Pensamentos que arrastam o seu emocional. Que prejudicam os seus projetos. Materiais incluso. Estagnados. Eu tenho aqui uma parte do clã de virgem. Que ficou tão presa a uma determinada situação aqui do passado. Que até as suas questões materiais aqui. Financeiras. Que não eram para estar travadas. Que não era sua energia. Você absorveu e acabou bloqueando alguns caminhos seus aqui. Porque vocês não tinham condições de seguir. Adiante. Nem mesmo no trabalho. No campo das finanças, negócios, oportunidades e parcerias virgem. Essa pessoa tirava vocês do sério. De uma maneira. Que eu estou sentindo essa energia. E estou me colocando irritada durante essa previsão. Eu imagino vocês. Eu me coloco no lugar de vocês agora. E me imagino nesse lugar agora. De vocês. Eu vejo aqui que virgem estava vindo muito bem. A energia da princesa de pausa. A prima rica da situação toda. A menina Gucci. Aqui. Menino Gucci. Tanto faz. Coisa linda. Rica. Nasceu para isso. Nasceu para ressoar nessa energia. Signo de terra. Elemento terra. Materialização. Aí eu tenho até a materialização aqui bloqueada. Por causa de sentimentos. Estagnação sentimental. Nove de copas. Estagnação. Ás de copas. Sentimentos. Dez de espadas. Bloqueio. Psicoemocional. Alguns de vocês tiveram até oportunidades muito fantásticas. De se relacionarem com pessoas maravilhosas. E não se relacionaram. Por causa de questões. Psicoemocionais. Relacionadas ao passado de vocês. Outros de vocês. Tinham oportunidades maravilhosas. No campo material. Negócios. Oportunidades. Parcerias. Que você deixou de assimilar. Você deixou de aceitar essas oportunidades. Por causa de questões relacionadas ao passado de vocês. É hora de desapegar. É hora de desapegar. As emoções de vocês chegam para a superfície. Nesse momento. Justamente para favorecer vocês. A esse desapego. E vocês conseguem. Meus amores. Eu tenho aqui a energia dos seis de copas. Felicidade. Seis de copas. O seis é o número da felicidade. Da plenitude. Estão aqui na linha central de luz de vocês. Os mentores mostram que existe felicidade. É só vocês abrirem os olhos. Virgem. Chegou o momento de vocês abrirem os olhos. Chegou o momento de abandonar os traumas. Virgem que está conhecendo alguém agora nesse momento. E que está tendo a oportunidade de receber um oferecimento. Puro, sincero, honesto e verdadeiro. Não se prenda a questões do passado que te feriram. O passado ele teve o tempo e o espaço geográfico dele. Aquelas pessoas que estiveram no seu passado. Não vieram com você para o presente. Para o futuro. Não estão aqui mais. Agora, virgem, está na hora de trabalhar os seus pensamentos e a sua racionalidade. Mediante o cenário atual que está vivendo. Se desvinculando totalmente do passado. Não significa menosprezar os seus sentimentos e tudo aquilo que você passou. Valorize sim cada gota de sofrimento que você passou. Que esse sofrimento se transforme em conhecimento, mas não em bloqueio. É isso que eu desejo para vocês, virgem. Que tudo que vocês passaram lá atrás, que tenha sido ruim, que se transforme em conhecimento, em sabedoria. Mas não em bloqueio. Mas não em bloqueio. Porque no presente eu tenho aqui para vocês um encontro fantástico. O rei de copas, ele é um arquétipo. Pode ser aqui mulher ou homem, aparecendo na sua vida. Com o melhor tipo de sentimento para te oferecer. A vida está assim, ó. Com o melhor tipo de sentimento para te dar. Mais puro, honesto, sincero, verdadeiro. Mas aqui você não pode deixar o passado te influenciar. Até porque para uma minoria de vocês que aceitam isso, que estão nessa frequência. Eu tenho uma reconciliação ou renúncia com alguém do passado. Então você para renunciar, para reconciliar, você precisa perdoar. Perdoar de verdade. Limpar. Lavar essa imagem que você tem dessa pessoa. Ou ter a sua imagem lavada também para essa pessoa. Pode estar no formato espelho. Amores de virgem, eu vejo vocês conectados com o signo de leão, câncer. Eu vejo libra, rainha de espadas. Eu vejo escorpião, rei de copas. Eu vejo peixes aqui no oito de copas e no as de copas também. Muito bem. Tem um quê de ares aqui também, tocando vocês, tá? E o ares eu já estou falando por intuição. Sinto. Eu sinto o ares aqui. Para alguns de vocês. Se vocês não tem conexão com esses signos, não se incomodem com isso. O importante é a mensagem. A essência da mensagem está ressoando com vocês. Me deixem saber nos comentários. No campo dos negócios, trabalhos, oportunidades e parcerias, dinheiro chega à luz. Vocês conseguem, tá? Através da meditação contemplativa, através de vocês, removendo as espadas aqui da mente de vocês. Trabalhando bastante essa questão de traumas em relação ao passado. Trabalhando o perdão e o desapego para aqueles que necessitam perdoar para reconciliar. Trabalhando o desapego para aqueles que devem deixar partir aquela pessoa do passado. Perdão é para aqueles que vão continuar. E desapego é para aqueles que vão deixar partir. Perdoa e deixa partir. Agora, se você quer de volta, se você aceita de volta. Se você sente que essa pessoa é especial na sua vida e merece uma chance, virgem. Você pode dar essa chance, mas dê essa chance com base no perdão puro, honesto, sincero, verdadeiro. Pondo uma pedra. Pondo uma pedra. Colocando uma pedra em cima do passado. E iniciando dali para frente o marco novo de vida. Deixando tudo que foi para trás, ficar lá atrás. Vida nova, tá? Para vocês. Meus amores, para quem está na renovação de ciclo, para quem aceita um novo, um relacionamento novo e tudo mais. Eu tenho um casal aqui que se une com muita compatibilidade de desejos. E aqui eu estou falando de compatibilidade de sonhos. Eu estou falando de compatibilidade de personalidade. Voltando àquela questão anterior, sabe? De você ter sido polido no passado, reprimido. Ou até mesmo reeducado por uma pessoa que não tinha nem condições para isso. Mas que fez porque achou que estava fazendo bem para você e tudo mais. Vai saber? Enfim. Aqui não. Aqui eu vejo vocês com uma energia com alguém realmente compatível. Se você realta, se a pessoa realta. Se você fala baixo, se a pessoa também fala baixo. Sabe uma energia que é compatível ao seu jeito e ao seu gênio? Sua personalidade. Personalidades que são similares. Rainha de ouros e rei de ouros. Duas personalidades até com sonhos materiais e desejos materiais muito parecidos. Dois grandes intuitivos. Grandes intuitivos. Rainha de ouros extremamente mística. Rei de ouros também. Ele acredita nas forças espirituais, nas forças energéticas. Ele investe nas forças. Até por isso que eles são prósperos. São rei de ouros e rainha de ouros. Porque usam da intuição para prosperar. E está tudo bem por isso. É o valor deles estar aí. Incluso na intuição. Eles fazem os negócios deles. Todos com base na intuição. Casal extremamente intuitivo. Compatível. Amigos. Parceiros. Parceiros de negócio. Um presta dinheiro para o outro. O outro empresta dinheiro quando precisa também. Um faz isso, paga isso, aquilo. O outro faz aquilo, o outro. E eles prosperam juntos. Energia gostosa, Virgem. Energia gostosa, tá? Essa energia está no futuro de vocês. Tanto para aqueles que vão continuar o caminho com uma outra pessoa. Quanto para aqueles que estão se reconciliando também. Eu vejo reconciliação, viu Virgem? Eu vejo reconciliação aqui também. Mas eu vejo muita gente virando as costas aqui. Porque a rainha de espadas, quando ela vira as costas também, ela não volta mais atrás. Tá? Essa mulher aqui, ela não vem para brincadeira não. Essa daqui, quando ela vem para encerrar a círculo, ela encerra mesmo. Então, você vai tomar a parte da leitura que ressoar com você. Claro que a leitura tem que ser múltipla, porque nós temos que entregar a mensagem para um clã completo. E as pessoas têm vidas diferentes e realidades diferentes. Se ressoar com você ou não, também aconselho você a assistir o vídeo do seu signo ascendente. Porque pode haver um complemento dessa mensagem lá para vocês. Muito bem, meus amores. Quatro de paus. A carta da celebração. No par. Sabe? O casal que celebra. A casa da união estável, a casa da estabilidade, família, união que resulta em família. As bases da família muito bem fundamentadas. Também tenho a energia do oito de copas trazendo para vocês. Muita sinceridade aqui, eu vejo. Essa é a carta da verdade sendo revelada à luz, mas aqui ela vem com o lado sinceridade. A sinceridade de vocês muito afloradas. Vocês aqui, né? Um momento de muita sinceridade para poder, incluso, alinhar o campo dos relacionamentos de vocês. Linda a leitura, virgem. Linda essa leitura. Confesso que eu mais aprendi do que ensinei com essa leitura. Vocês que necessitam de consultas particulares, por favor, entrem em contato no link que está na descrição do vídeo de vocês. Vou deixar o WhatsApp também. Vocês que necessitam de oração, deixem os seus nomes e a causa, se vocês quiserem, nos comentários. Todos os dias eu passo, pessoalmente, curtindo um por um dos comentários. E também orando por cada um de vocês. Agradecer é a parte mais importante dessa leitura. Por isso, agradecemos aos nossos guias, mestres, mentores, sanadores, seres de luz. Agradecemos ao nosso pai, à nossa mãe. E principalmente, à fonte divina pela guia e orientação nessa mensagem. Namastê, meus amores de virgem. Eu espero vocês na nossa próxima leitura.